Então bora lá, Pedrão, exercício número 1, como é que vai funcionar? Observe a imagem e o preço dos livros, legal? Vai olhando aí, eu vou fazendo aqui, item A. Normalmente um exercício assim, quando tem vários A, B, C, D, eu gosto de ler primeiro o A e ver o que ele vai pedir mais ou menos. Então, por exemplo, qual é a diferença do preço entre o livro mais caro e o livro mais barato? Hum, ele tá falando de preço, você conseguiu ver? Então, vamos ver a imagem, tem preço nos livros. E ele tá querendo saber o livro mais caro e o livro mais barato. E a diferença entre os dois. Você não sabe o que é a diferença? Primeiro, vamos procurar. Qual que é o livro mais caro? Vamos procurar isso, a gente consegue fazer, olha lá na imagem. Guinness World Records, 2012, R$95,00. R$24,00 é o Rio, R$39,00, R$22,00, R$28,00, R$19,00, R$44,00, R$36,00. Parece que o Guinness Book é o mais caro mesmo. Então, o Guinness Book é o mais caro. E o mais barato, qual que é? R$24,00 é o Rio, R$39,00. R$24,00 é o mais barato. Opa, R$22,00 é o mais barato. R$22,00, R$28,00. R$19,00 esse aqui tá mais barato, hein? R$44,00, R$26,00. Então, R$19,00 ganhou. Então, descobrimos o livro mais caro, o Guinness Book, e o livro mais barato, que é o Como Ser Um Pirata. Então, o que ele tá perguntando agora? Volta na pergunta lá. Qual é a diferença? A diferença é uma subtração do mais caro pro mais barato. Como assim, professor? Ó, ó, pega lá. R$95,00 menos R$19,00. Por que, meu senhor, de onde você tirou esses números? Aluno, nada mais é. Pedrão, ó, 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 R$95,00 é o preço do livro mais caro, e R$19,00 vai ser o preço do livro mais barato. Agora, é só fazer a conta de subtração. Pra fazer a subtração, como é que faz? 9 pra 5 não dá, você tem que pedir emprestado. Você vai, o 9, você vai diminuir uma unidade, e vai jogar pra lá. Então, vai ficar 9 pra 15. Aí é 6. Como é que você sabe, professor? Faz, nem que seja pra você contar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Professor, pode contar nos dedos. Aluno, o importante é acertar, tá bom? E 1 pra 8, 7. Muito bem, Pedrão. Então, qual que é a resposta do item A? Ali, de novo. Qual é a diferença entre o livro mais caro e o livro mais barato? Então, R$76,00 é a diferença entre o livro mais caro e o livro mais barato. Legal? Item B. Imagine, imagine, você comprar os livros Rio e O Herói Perdido. Legal? Você tá indo lá, né, em algum lugar comprar algum livro, uma biblioteca. Biblioteca não compra livro, né? Uma livraria, né? Você tem uma nota de R$100,00. Quanto você receberá de troco? Então, como é que vai funcionar? Você vai comprar dois livros, você vai dar uma nota de R$100,00 e talvez vai ter troco ou não vai faltar. Vamos ver como é que vai ser. Então, primeiro, tem que ver o preço do Rio, do livro Rio e o preço do O Herói Perdido. Vamos olhar lá? Ó, Guinness Book Rio, Rio 24, ó, para chamar o primeiro. Herói, Mistério, Coleção. Ah, o Herói é do lado. O Herói Perdido, ó. Tô mal. Aqui, ó. Então, descobrimos que o Rio é R$24,00 e o Herói é R$39,00. Como é que você sabe? Ali, ó. Só olhei ali, né? Beleza? Não tô semelhado. Então, tá. R$24,00. Deixa eu deixar anotado aqui. E R$39,00. E o que que ele quer? Ah, você tem R$100,00. Quanto você receberá de troco? Olha que legal. Então, imagina. Você entrou lá na livraria, pegou o livro do Rio, o livro do Herói, aí você somou os dois. R$39,00 mais R$24,00. E aí, você olhou assim. Ah, vai dar menos de R$100,00. Beleza. Então, você vai dar R$100,00 para o moço e o moço vai te dar um troco. Então, quanto que vai ser esse troco? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, primeiro, a gente vai ter que somar quanto que você gastou. A gente não sabe, hein? Ó, R$39,00, que é o livro do Herói, mais R$24,00 do Rio. Vamos ver quanto que você vai gastar? R$9,00 mais R$4,00. R$13,00 vai... Ou seja, fica o R$3,00 e vai R$1,00. R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$6,00. Beleza? Então, você gastou R$63,00. Se você gastou R$63,00 e você tem R$100,00. Imagina agora você chegando lá no caixa. O moço fala, pô, 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 R$63,00. Aí você dá uma nota de R$100,00, aí você quer um troco de volta, não é? Então, beleza. Então, vamos lá fazer a diferença. R$100,00 menos R$63,00. R$3,00 para R$0,00 não dá. Você vai ter que pedir emprestado do lado. Só que o R$0,00 também não dá. Você vai ter que pedir emprestado do R$1,00. Então, o R$1,00 vai ficar R$0,00 e vai R$1,00 para cá. Aí, o R$10,00 agora, a gente vai emprestar para o R$0,00 de lá. Esse R$10,00 vai ficar R$9,00. E aqui vai ficar R$10,00. Legal? Isso fica uma mini pegadinha. Aí, R$3,00 para R$10,00 é R$7,00. R$6,00 para R$9,00 é R$3,00. E R$0,00 para R$0,00 é R$0,00. Então, R$37,00 vai ser o seu troco. Então, qual que é a pergunta? Quanto você receberá de troco? Você receberá de troco R$37,00. Legal? E tem C. Imagina agora que você fosse comprar 4 livros da coleção Jude Mood. Tudo bem aqui? Meu Deus. Quanto você pagará? Vamos lá. O que é coleção Jude Mood? Vamos caçar lá. Aqui, no finalzinho. Coleção Jude Mood é R$36,00 cada. E se você vai comprar 4 livros, como é que funciona? Vai ser 36 vezes 4. Ou 36, mais 36, mais 36, mais 36. Mas você já pode fazer 36 vezes 4, que vai na hora. Então, é 4 vezes 6, 24, senhor. Muito bem, aluno. O senhor já não sabia, não. Então, pratica. Quando você mais praticar, lembra o tabuado do 6. É 6, 12, 18, 24. Tá bom? 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 12, 13, 14. Então, você gastou R$144,00. Aí, qualquer pergunta, olha de novo. Quando você pagará? Você pagará R$144,00 para comprar os 4 livros da coleção Jude Mood. Legal? Não tem mistério. E é isso aí. Lembra? Ficou com uma dúvida? Anota e pode perguntar. Entender. Imagine que você quer comprar o livro da coleção Querido Diário. Ah, e você recebe R$20,00 por semana. Legal essa questão, hein? Dos seus pais. E gasta R$16,00 por semana no seu lanche da escola. Hum. Ó, imagina então. Toda semana o seu pai te dá R$20,00. Você vai lá na escola e gasta R$16,00. Então, vai sobrar R$4,00 para você. Toda semana. Aí, continua a pergunta. Ó, o restante você economiza. Beleza. É o que eu já tinha lido aqui antes, né? Quantas semanas você levará para ter o dinheiro? E precisa para comprar o livro? Opa! Então, você tem R$4,00 por semana. E agora, a gente tem que ver quanto que custa o livro. O livro é Querido Diário. O Querido Diário, ele custa R$28,00. Deixa eu limpar aqui de novo. R$28,00. Ou seja, é R$28,00. E toda semana, você ganha R$4,00. Tem duas formas de fazer isso. Você pode pegar R$28,00 dividido por 4. Que aí, você vai descobrir quantas semanas você precisa ter para... Você vai ganhar 4. Ou você pode pensar. Ó, na primeira semana, você vai ganhar R$4,00. Na segunda semana, você vai ganhar R$8,00. Na terceira semana, R$12,00. Você vai ficar, né? Não vai ganhar, né? Você sempre está ganhando 4, né? Ou seja, a tabuada do 4, inclusive. 4, você vai ter R$16,00. Na quinta semana, você vai ter R$20,00. Na sexta semana, você vai ter R$24,00. E na sétima semana, você vai ter R$28,00. Beleza? Não sei se eu estou aí na frente. Ou se eu fizer 28 dividido por 4, é a mesma coisa. O 2 é menor que 4. Não dá sem pedir ajuda. R$28,00 é 4. Cabe dentro de 28? Cabe? Quantas vezes? 7. Porque 7 vezes 4 é 28. Aí você vai subtrair. Vai dar zero. Essa é a nossa resposta. Então, qual que é a pergunta? Quantas semanas você levará para ter o dinheiro que precisa para comprar o livro? Você levará 7 semanas para comprar o livro, querido Diário Otário. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exercício. E bora para o nosso segundo exercício. Bora, 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 bora. O que você acha de ter também exercícios feitos, personalizados para você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço. Que vale a pena estudar de mais! Compartilhe! Compartilhe!